Aqui falou que o jogador não está mais na sessão, começou aqui Meu Deus do céu, olha a gabiarra Nossa, quatro voltas, maluco, sério mesmo, vocês queriam colocar nesse inferno? Nossa, tá GTA, mano, agora que eu vi Nossa, já comecei como, já comecei como, que os zoos aqui Toma isso, desgraçado Ah, babaca Mano, que fã de corrida, mano Ah, não, olha esses caras aí, filho Sou não Ih, tô nesse espiral, mano Sou não, mano Cai O que mais passa nessa merda, eu vou sair do carro, eu vou fugir todo mundo, mano, que eu se foda Passa, desgraçado Meu Deus do céu Olha lá, Igor, olha lá, olha lá, olha lá Oh, seus bucetas, sai Aí, eu consegui passar É sério que só eu passei? Ah, não, ainda tem espiral Não, Igor, ah, não, Igor, na moral, mano, eu tô fugindo, mano, eu vou ficar treinando o dia inteiro, quase fugir com as pessoas, na moral Mano, tá zoando, não, tá zoando, tá zoando Passa essa merda aqui, e estou Eu sou muito bom no C4, na moral Eu vou entrar nesse buraquinho aqui, ó, de first Ah, mano, eu vou ficar treinando Ô, Igor, eu sou um cusão Eu? Não, eu sou um cusão Eu? Porra Deixa eu ver Eu sou cusão Pega de novo, Igor Pega isso, Igor Ah, desgraça, mano Ah, quem passou ali? Eu Ainda bem Desgraça, eu não peguei o check-ponte Ah, mano, só porque eu tava em primeiro Ah, olha aí, mano, olha aí Esse cara tá de RPG já, mano Eu passei, mas não passei, cara Relaxei Ah, mano, eu não tô conseguindo passar, só porque eu tava em primeiro, mano Ah, mano O Victor passou? Uhum Ele é mito, né, cara, do cara o quê? Ele tem que representar, mano Passei no espiral agora Passei do allied, agora eu tô no espiral Ah, mano, olha aí, eu não consigo mais entrar nessa porra Uhul, passei Uhul, passei Quem tem segundo? Uhul, pau, vai, vamos Alte a... Ah, mano Ah, 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 vai, puxa pra cima Ai, mano Ele é criador o capeta Eu posso dizer que ele é o capeta mesmo Desgraça Mano, eu tenho que ficar ligado nas minas de prof... Eu errei no outro allied Eu não acredito Eu fui em cima da mina do cara Ah, tá Ó o Igor ali, ó Me espera aí Vou esperar com um C4 na mão aqui Vou grudar um C4 na... Ih, o Igor tá nesse texto, mano Tô em cima, peraí Tô enxergante Tô enxergante Tô enxergante Jogar C4 com essa Sandy King, mano Na moral É nada Passou, Igor? Passei Ah, não cai, não cai, não cai, não cai Boa Não me mata Filho da... Ah, não cai Ah, não cai Cusão, mano Na moral Vai se fuder Mano, onde que eu tava? É minha mãe Ah, filha da puta Céu é pedrosa, mano Minha moral Fiquei até vermelho De tanto que eu ri aqui, moleque Na moral Caralho, mano Eu era só fazer uma espiral só Olha o que eu tô a quarta agora Ai, meu Deus do céu Mano, a moral Eu tô enxergando Você passou, Igor? Vai ser, claro, filhote Isso aqui é o que? Porra, pelo amor de Deus Eu não consigo Essa corrida é da hora pra gravar, na moral Eu tô gravando ela Sério? Eu tô gravando Desculpa, essa zoeira toda aqui Não vou gravar Ah, véi Eu ia tacar a C4 no cara O cara me matou Ô, desgraça Você explodiu e me fudeu Vai morrer, igual Toma, trouxa Foda-se Ai, acabou minha C4 A minha também Ah, não, tem mais três Tem mais três Pega aí, pera aí, pera aí Ah, eu tenho dez ainda O Gabriel caiu Ai, filho da p*** Otário, chupa Trouxa Beleza, não, é assim? É, assim que vai ser Assim que será Boteu o cara pra... Não, vai tomar no cu, mano Não quero mais ver essa p*** aqui Sai daqui, Igor Vai ser atropelado mesmo Vai ser atropelado Caiu aí, trouxa Vai ser ferrado Mano, eu fui enjogado Pra cacepar Não Tu não vai viver Tu vai ser esmagado Igual um lixo Igual um... O que tu fez? Ai, capiroto Eu spawnei seu burro Esse aqui é o quê? Mas é burro Ele tá dentro Muita 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 Ah, mano Vai virar bagunça Porra, agora Foda-se Eita, porra Ai, filho da puta Um barco Não P*** Desgraça Ah, não Foda-se Ele tá tirando com a minha cara Na moral Ele nem tá na brincadeira Sim Não, Igor Não, não vai correr, não Não vai correr, não Não Corre, não Quem disse que não? Corre, não Corre Não, não vai correr, mesmo Não vai correr Não vai correr Caramba, mano Vocês estão morrendo de sapato Quem disse que não, filhote? Quem disse que não, filho? Que não tá morrendo Foda-se O atário O atário Cadê você? Vem cá, Gabriel Ai, saiu Olha que agora é que eu ia zoar ele, maluco Eu ia ficar aqui só esperando ele vir, maluco Sabe, mas eu ia sair com vida aí Mas não sabia Vem dali Vamos morar Se foda Se foda Obrigado.